A partida de futsal entre os times das escolas William Silva e Gabriel Pozzi pela categoria sub-17 dos Jogos Escolares foi marcada pela Calmaria. O campeonato está nas oitavas de final e os times que perderem daqui pra frente estarão fora dos jogos. Logo no início da partida, o juiz parou o jogo e deu cartão amarelo ao goleiro do William Silva, Rodrigo, por estar sem caneleira. Em seguida, Gabriel do Pozzi chuta em direção ao gol, mas Rodrigo defende com os pés. Gabriel do William Silva chuta forte, mas a bola bate perto da trave. Já o Pozzi responde o ataque neste lance. Aos 15 minutos de jogo, Gabriel chuta novamente e Luiz coloca a bola dentro do gol, 1 a 0 para o William Silva. Em menos de um minuto, Gabriel chuta e a bola entra no gol, empatando o jogo. Para fechar o primeiro tempo com chave de ouro, Gabriel chuta com força e desempata a partida, 2 a 1. No segundo tempo, o Pozzi entrou empenhado em busca do empate. O Wilson tenta, mas a bola bate na trave. Vantagem para Gabriel, que faz o terceiro gol do William Silva. A reação do Pozzi veio logo em seguida com o gol de An, mas nada adiantou. Final de jogo, 3 a 2. A escola Pozzi está fora dos jogos escolares. Nós que falhamos um pouco lá na frente, tivemos muitas oportunidades, mas acabou não entrando. Chutamos de tudo quanto é jeito, mas não deu. Paciência. Já que o time foi eliminado, o que você acha que no próximo ano pode ser melhorado? Treinar mais e não vacilar nas oportunidades que tiver durante o jogo. Tem que fazer o gol. Gabriel, você fez 3 gols hoje no jogo. O que vai ser feito nos próximos jogos para que o time chegue à vitória? Tem que melhorar os passes de bola, as agas, tudo. E os gols também, tem que fazer os gols.